Fala galera! Pessoal, eu estou aqui em Orlando, na Flórida, tá? E agora eu vou levar vocês aqui para conhecer a Harbor Freight Tools, que é uma loja de ferramentas que tem aqui em Orlando, na verdade é uma rede aqui nacional, americana, talvez a maior rede de ferramentas do país aqui, e ela data de 1977, tá bom? Então vamos comigo conhecer um pouco dessa loja aqui. Fala pessoal, eu já estou entrando aqui na loja, podem ver realmente o tamanho da loja aqui, e realmente uma variedade muito grande aqui de ferramentas na loja, mas uma coisa que eu já percebi é que eles têm algumas marcas pré-definidas aqui, provavelmente que tem convênio com a loja aqui, a maioria das ferramentas aqui disponíveis são dessas marcas aqui, Bauer, Hércules, e aí eu vou mostrar para vocês aqui basicamente aqui as ferramentas que tem mais a ver aqui com a nossa área aqui, que é a área de marcenaria, tá bom? Então vamos lá galera! Bem galera, começando aqui pela entrada da loja, vocês podem ver aqui que a gente já entra já com uma estante aqui de parafusadeiras e furadeiras, parafusadeiras de impacto também, e mostrar um pouco para vocês aqui dos preços. aí temos essa marca Bauer aqui, variando aqui de 129 dólares, 59 dólares, dependendo aí da potência do equipamento, aqui carregadores de bateria, os preços aí de 44 dólares, estações para duas baterias aqui, por 64 dólares aqui. Mas para cá a gente começa aqui já com os kits de bits, kits também de brocas, e o que eu achei legal aqui galera, foi esses kits aqui ó, que vem com 29 brocas de vários tamanhos aqui diferentes, né, por 19, 19 não, 18 dólares, 17,99 dólares, e também para furar madeira, como vocês estão vendo aí. Aqui pessoal, uma parafusadeira e furadeira de impacto, para bateria de 20 volts, aqui na faixa de 60 dólares, quando está com essa etiqueta amarela é porque está na promoção, normalmente o preço é um pouco maior, dessa marca Bauer aqui. Vou só mostrar uma coisa aqui, que eu estava até procurando aqui, é um kit de brocas esse aqui, tá, brocas específicas para madeira, de três pontas, essa aqui vem com 29 peças, e esse aqui está saindo 15 dólares, 14,99, que dá na faixa de 75 reais, tá, e o inconveniente desse aqui é porque as medidas deles aqui são em polegadas, diferente das nossas que são em milímetros, tá, mas realmente o kit aqui é muito bacana, infelizmente não dá para vir, porque ele vem lacrado aqui, senão eu ia abrir aí para mostrar para vocês. Pessoal, desse lado aqui a gente passa para o lado de brocas especiais, né, a gente começa aqui com kits de broca chata, os preços aí variando bastante, esse kit aqui da Hércules por 15 dólares, tá, esse outro item aqui embaixo na promoção, por 9 dólares, tá, as medidas aí como vocês podem ver todas também em polegadas, temos essas brocas de rosca aqui, e para esse lado aqui temos aqui as serras copo. Galera, passando aqui para a área de lixamento, temos aqui uns kits aqui de, aquelas lixas de rolo, né, mas esse kit aqui talvez não dê para ter noção aí pela foto, mas realmente as lixas são bem grandes, galera, esse aqui está 20, 8 dólares, e esse aqui já é mais parecido com aquele que eu utilizo aí nos meus vídeos, tá, 8 dólares, tá, ele vem com 4 rolos, esse aqui é menor do que o que eu utilizo lá, mas um preço assim bem bacana, 8 dólares, vai sair na faixa aí de 40 reais, esse kitzinho aqui, tá, desse lado aqui a gente já começa aqui as lixadeiras, e aí tem vários tipos aqui, lixadeiras em delta, tá, lixadeira rota orbital, essa aqui para bateria, está saindo aqui 25 dólares, ou seja, 125 reais, lixadeira em delta, essa aí com fio também 25 dólares, 75 reais, tá, e as rota orbitais aqui com fio na faixa de 40 dólares aqui, essa da Hércules aqui por 60, tá, aqui temos as famosas tico-tico também, da Bauer, essa aqui por 20 dólares, e aqui em cima aqui uma infinidade de lixas, lixas de 6 polegadas, né, as de 125 das rota orbitais, por 6 dólares, da faixa mente aí é 30 reais, 5 discos, um preço aí até relativamente caro, ao que eu costumo pagar trazendo da China aí minhas lixas, tá, e aqui passamos aqui para as lixadeiras de cinta, essa aqui está por 50 dólares, muito parecida com a minha, da En, realmente bem parecida mesmo, tá, por 50 dólares aqui, galera, que está na faixa aí de 250 reais, né, outra aqui um pouco maior, essa aqui maior já está mais cara, 100 dólares, tá, e aqui em cima mais lixas aqui também, esse kit aqui já com 15 lixas, ó, essa aqui é daquelas lixas de 6 polegadas com furo, com 6 furos, por 9 dólares, 45 reais, por 15 discos, então realmente prestei mais caro do que eu estou acostumado a pagar, trazendo da China minhas lixas, galera. Pessoal, aqui estamos no setor aqui das lixadeiras multifuncionais, tá, variando aqui de 30 dólares até as da Hércules aqui por 80 dólares, e outra coisa legal realmente é a variedade aqui de acessórios, tá, para utilizar desde as lixas, aquelas lixas em forma de triângulo, né, em forma de delta, nós temos aqui diversas serras de diversos tamanhos, tá, raspadores, diversos tipos aqui também, outros tipos de lixa, serras em formato circular, retos, diversos tamanhos, diversas espessuras aqui também, muito bacana a qualidade de acessórios aqui, a quantidade de acessórios aqui, para esse tipo de ferramenta. Pessoal, passamos aqui para a área da politriz, né, aqui eles consideram politriz e lixadeira, essa aqui da Bauer aqui saindo a 100 dólares, e vários modelos aqui também, aquela politriz maior aqui, e outra coisa legal deles é a variedade de acessórios que eles têm aqui disponível, né, realmente é uma variedade muito grande de acessórios para todos os equipamentos que eles têm aqui, muito bacana isso aqui. Olha, pessoal, cheguei no setor aqui que tem as ferramentas elétricas, e eu vou mostrar algumas coisas aqui, para vocês terem noção dos preços aqui no Brasil, começando por essa menina aqui, que é uma furadeira de bancada, galera, muito grande, vocês talvez não tenham noção do tamanho aí pelo vídeo, tá, é uma de uma HP, praticamente da minha altura aqui, ela deve ter pelo menos 1,70m de altura, essa furadeira aqui, ela está saindo aqui por 400 dólares. Do lado tem uma um pouco menor também, com a potência um pouco menor, essa aqui é de 3 quartos de HP, tá, mas realmente, furadeira muito grande, com preço aqui, essa aqui está na promoção por 300 dólares, galera, que dá na faixa aí de 1.500 reais, tá, e aqui já tem uma menorzinha também, aqui do lado, essa aqui por 200, 200 dólares, essa aqui deve ter aproximadamente aí 1 metro de altura. Do outro lado aqui, eu nem tinha visto, mas tem um monstrinho aqui também, ó, essa aqui de 1.5 HP, de 1.5 HP, deixa eu ver o quanto está aqui, 180 a 3.850 RPMs, é um bench bem robusto, essa aqui, essa aqui está por 700 dólares, galera, essa aqui é praticamente da minha altura, essa aqui deve ter 1.75, 1.80 de altura, essa ferramenta aqui, realmente muito grande, aqui a gente tem algumas lixadeiras combinadas, galera, ó, essa aqui vem com essa lixadeira aqui, de fita, tá, do outro lado aqui tem uma lixadeira angular, quer usar, essa aqui está, na promoção por 70 dólares, tá, aqui temos outra lixadeira combinada, essa aqui é uma lixadeira de cinta, muito parecida com a minha, que eu tenho aí, essa aqui está por 80, e 4 dólares, muito parecida com a minha, aqui temos uma outra marca aqui, por 120 dólares também, combinada, essa aqui da Bauer, é o pessoal gosta aí, desengrosso, desengrossadeira aqui, da Bauer, por 370 dólares, galera, muito parecida também, com as que a gente vê aí, disponível no Brasil, né, aqui, uma serra de fita, parecida com a minha, lá da, da Enhel, né, em termos de dimensão, né, essa aqui está saindo por 170 dólares, aqui embaixo, uma tico-ticozinha de bancada, essa aí está saindo, não, aqui do lado, por 100 dólares, aproximadamente 500 reais, você compra aqui uma tico-tico de bancada, dessa marca aqui, Central, Maquinere, e galera, olha só o que eu achei aqui, galera, isso aqui é um gabarito, para você fazer encaixe, é, rabo de andorinha, o pessoal já teve a oportunidade de procurar isso aqui, o pessoal procura isso aqui no, no AliExpress, em vídeos no YouTube, tá, isso aqui você consegue fazer encaixe, rabo de andorinha, com esse acessório aqui, aqui, por incríveis, 39 dólares, então realmente, muito barato isso aqui, aqui é uma mesinha, para a tupia invertida, galera do torno também, torno aqui embaixo, torno saindo aí a 380 dólares, o torno menor ali, por 280, aquele pequenininho ali, aqui uma lixadeira angular, grande, custa 200 dólares aqui, e o meu sonho de consumo, que é ter uma lixadeira dessa aqui, de rolo, essa aqui, no Brasil, acho que está na faixa de mil, mil e poucos reais, aqui está saindo por 160 dólares, essa aqui é uma lixadeira, o pessoal deve conhecer aí, que tem da Manrod, aí no Brasil, vende desse modelo aqui, ela vem com a possibilidade, de você colocar a lixadeira de cinta, aqui de lado, ou você pode colocar também, os rolos nela aqui, essa aqui nos Estados Unidos, galera, está saindo por 210 dólares, está bom? Pronto galera, chegando aí na parte, que vocês gostam aqui, que é a parte dos grampos, aí de primeira na chegada, aqui já estou chegando aqui, nos pipe clamps, que é o que a galera gosta bastante, esse pipe clamp aqui, ele é menor galera, ele é de, para tubos de meia polegada, esse aqui está saindo na faixa de 7 dólares, ou seja, 35 reais, e aqui nós temos dois modelos, do pipe clamp, de 3 quartos de polegada, normalmente, esse aqui bem parecido, com os que eu uso na minha oficina, aqui saindo por 12 dólares, aproximadamente aí 60 reais, tá? E esse aqui, que é um modelinho diferente, ele não tem aqui, esse aqui é um modelo diferente, esse aqui está saindo por 10 dólares, dá na faixa aí de 50 reais aqui, realmente muito bacana, esses pipe clamps aqui, e aqui nós temos outros modelos aqui, o pessoal está acostumado a ver em filme americano aí, o pessoal utilizando também, esse tipo aqui o pessoal vê bastante, é um que tem também na marca famosa, que é americana, que é a Bessie americana, esse aqui deve ter, cara, pelo menos, mais de um metro, esse aqui deve ter, pelo menos, um metro e meio de altura, muito grande, esse grampo aqui, saindo aqui por 45 dólares, cara, dá uma olhada só nesse grampo aqui, que é um grampo de canto, né, mas é de um modelo assim, que eu nunca tinha visto no Brasil, nem na internet, né, esse aqui está saindo por, 10 dólares, né, 50 reais, mas eu achei o modelo assim, bem bacana, galera, ó, bem diferente dos que eu já tinha visto, por aí, tem esse modelo aqui, que é mais simples, né, que ele não, por isso, tem um sistema de travamento também, mais simples, esse aqui saindo aí por, 6 dólares, outra coisa que tem aqui disponível, galera, é esse tipo de grampo aqui, tá, eu até utilizo eles aqui em um gabarito, para fazer corte na serra de bancada, esse grampo aqui está por 5,50, e aqui do lado aqui vários tipos de grampo, tipo C, em diversos tamanhos aqui embaixo também, alguns maiores aqui, vou mostrar para vocês aqui, temos aqui embaixo também algumas, algumas planas manuais aqui, saindo aí a 13 dólares, Kitzinho aqui de formão, vem com a caixinha aqui, por 70 dólares, galera, esse aqui é o kit com 8 peças, tá, coisa que tem aqui embaixo também legal, galera, são alguns grampos artesanais aqui, praticamente, que são grampos de madeira, tá vendo, com barra arroscada, e aí temos de alguns tamanhos aqui, variando aí de, 8 dólares, até 12 dólares, ou seja, de 40 até 60 reais aí, mais ou menos, aproximadamente, pessoal aí que gosta do formão, temos aqui vários kits aqui de formões, 10 dólares esse kit aqui, eu não vi assim, nenhuma marca famosa aqui, como eu disse aí no início do vídeo, realmente eles têm algumas marcas aqui, que são provavelmente conveniadas com eles, ou são marcas dele, né, e voltando aqui para os grampos, galera, os grampos de aperto rápido, aparentemente assim, com a qualidade muito boa, tá, esse aqui de 24 polegadas, ou seja, de 60, que são os que eu tenho também na minha oficina, assim, em termos de tamanho, né, esse aqui saindo aqui por 15 dólares, ou seja, 75 reais, e vou dizer para vocês que acho que no Brasil, a gente às vezes até acha mais barato, então, com o dólar realmente, como está hoje aí a 5 reais, no momento aqui que eu estou gravando esse vídeo, talvez seja mais barato comprar algumas coisas aí pelo Brasil mesmo, aqui temos os grampos em F, de diversos tamanhos aqui, pegar um grampinho desse aqui, realmente é um grampo de 30 centímetros, né, mas assim, com a qualidade muito boa, esses aqui já vêm com a trava, tá, que é o meu sonho de consumo, ter esses grampos aqui com trava, aqui saindo a 4 dólares e 50 centos, tá, realmente o preço, esse aqui realmente está com preço, bom, pelo padrão do grampo, esse aqui no Brasil, você não vai achar para esse preço não, galera, e aí passando aqui agora, para a área das tupias, a gente não tem nenhuma marca famosa aqui, como Dewalt, Milwaukee, Makita, tá, mas temos assim, uma variedade boa aqui de, de ferramentas, os preços aqui variando aqui, 55 dólares, essa aqui na promoção, por 74 dólares, essa aqui que parece muito com a que eu usei lá da, é, da Dexter, né, por 70 dólares, e umas mais bonitas aqui, 140 dólares, realmente dá para ver a diferença, realmente da qualidade dessa aqui, essa aqui é da marca, está de cabeça para baixo aqui, mas a marca dela é Hércules, tá, e temos também aqui as laminadoras, variando aqui de 25 até 75, 89 dólares aqui, galera, kitzinhos de fresa, aqui, 39 dólares, um kit aqui, com 15 fresas, essas aqui de, um quarto de polegada, com a haste, e temos outros kits aqui, na verdade é o mesmo kit, né, galera, olha que legal que eu achei aqui, por 18 dólares, você compra um dimmer, já pronto, para você, que tem uma tupia aí, que não possui velocidade variável, você liga, a tupia nesse acessório, esse acessório, normalmente você vai ligar na tomada, e com ele aqui, você já consegue, é, fazer o controle da rotação, da sua tupia, então, muito bacana, já vem pronto, normalmente aí no Brasil, a gente faz aí adaptações, né, e aqui eles já vendem, o acessório pronto, muito bacana, galera, E aí pessoal, chegamos aqui no setor das esmerilhadeiras, esmerilhadeiras aqui, com diversos preços, a marca Bauer aqui, por 44, 45 dólares, né, Hércules por 50 dólares, mas o mais bacana aqui, galera, é a quantidade de acessórios, para a esmerilhadeira, e uma das coisas que eu achei bacana aqui, um, é, os discos de desbaste, né, realmente eles têm aqui nas lojas disponíveis, né, discos comprovos, aquele disco com, dentado, como se fosse de motosserra, né, discos de desbaste, mais retos, com vidia, então tem uma variedade assim, bem bacana, e outra coisa que eu achei legal aqui, galera, que eu nunca tinha visto, é um coletor de pó, para esmerilhadeira, se você estiver fazendo lixamento com ela, você consegue adaptar isso aqui, e conectar no seu aspirador, e você consegue, é, já fazer a sucção, aí, do pó gerado pela ferramenta, eu nunca tinha visto aqui, realmente, achei bem bacana, quando eu achei esse acessório aqui, aproximar aqui, para ver se vocês conseguem ver a imagem, você adapta o acessório, na esmerilhadeira, e conecta o tubo, e já faz a sucção, do pó gerado, realmente, muito bacana, eu estou no setor aqui agora, da serra de bancada, e das serras de meia-esquadria, e uma coisa que me chamou a atenção, é essa marca Hércules aqui, que é uma marca que a gente não conhece no Brasil, e eu achei essa serra dela aqui, para discos de 10 polegadas, e uma coisa que me chamou a atenção, é que o sistema dela aqui, da guia paralela, é muito parecido, com o guia da Dewalt, que torna aí no Brasil, a Dewalt bem diferenciada, com relação às outras, mas ela possui o mesmo sistema de catraca, eu nunca tinha visto, esse tipo de sistema, em outra marca, então, aparentemente assim, a qualidade, ela parece ser bem similar, com a da Dewalt, sistema dela aqui, e o preço galera, incríveis 300 dólares, dá na faixa aí, de 1.200 reais, bem pessoal, do lado aqui da serra de bancada, que eu falei que está na promoção, aqui por 300 dólares, nós temos essa, serra de esquadria, essa aqui telescópica, da Hércules aqui também, muito bacana, essa aqui é para discos, de 12 polegadas, ela consegue fazer cortes, até 14 polegadas, e ela também tem esse acessório aqui, que você pode comprar a parte, o acessório é a mesinha dela aqui, que fica por 180 dólares, e o legal, é que esse acessório aqui, ele possui rodinhas, então para a galera que trabalha em obra, que tem que transportar a ferramenta, realmente, é muito bacana, e o pessoal estiver curioso aqui, essa serra está saindo por 400 dólares, tá, então saindo aí por praticamente 2 mil reais aí, tá bom, vamos lá galera, bem pessoal, chegamos aqui no setor aqui das ferramentas, para medição de precisão, tá, nós temos aqui os esquadros combinados, essa marca Pittsburgh aqui, está saindo aí por 8 dólares, kits de esquadro, esse aqui saindo por 10 dólares, 50 reais, esses aqui, de, não sei se é alumínio, aparentemente de alumínio, muito bacana, que vem com 3 esquadros, esse aqui ainda é bacana, porque ele tem as medidas, tanto em polegadas, quanto em centímetros, então esse aqui, serviria para a gente aí, esse kit aqui, muito legal galera, aqui embaixo nós temos aqueles esquadros, de triângulo né, esse aqui saindo por 15 dólares, pena que ele vem com as medidas somente, em polegadas, talvez não dê para ver aí na imagem, tá, pegar esse aqui da Doyle aqui também, esquadros de 7 polegadas, esse aqui está saindo por 10 dólares, 50 reais, esse aqui de metal, tá, mas também com o inconveniente das medidas somente, em polegadas, aí temos aqui, diversas réguas né, de medição, desse lado aqui, alguns serrotes, aquelas caixinhas, para você fazer corte né, com, já vem o kit aqui ó, com serrote de costa, deixa eu ver quanto é que está esse kit aqui, o kit saindo por 12 dólares, o kit do gabarito, com, já com o serrote, 12 dólares, dá 60 reais, aqui no momento, olha aí pessoal, coisa que eu achei aqui também agora, que é interessante, são os aspiradores né, o pessoal fazer sistema coletor de pó, dentro das suas oficinas, mostrar aqui, esses da Bauer aqui, esse aqui saindo por, 120 dólares, esse aqui que está na promoção, assim, que é bem parecido, com o que eu uso lá, na minha oficina, da RIDGID, tá, esse aqui está na promoção, por 68, e 99, 69 dólares né, assim, do porte, assim, bem parecido, do que o meu, também, um preço bem bacana, galera, tem outros menores aqui, por 55, e um bem compacto, aqui, por 43 dólares, galera, bem galera, então, acho que é isso, mostrei para vocês aqui, o que tem aqui, mais na área de marcenaria né, mas realmente, tem muita coisa aqui na loja ainda, tá, para poder mostrar, eu já ia ter que ficar realmente aqui, fazendo bastante vídeo aqui, e realmente, não é uma loja especializada aqui, só em marcenaria, então, tem ferramentas para todos os tipos aqui, de trabalho, tá, realmente, bastante coisa, material de jardinagem aqui, tá, diversos setores aqui, com cola, parte de rodas, pintura, então, tem bastante coisa aqui, parte de geradores aqui, é uma loja que procura atender vários segmentos, né, da parte de ferramentas, galera, então é isso, mostrei para vocês aqui, a Harbour Freight Tools, tá, que é, como eu disse aí, acho que é uma das maiores lojas de ferramentas, que tem aqui nos Estados Unidos, ela tem praticamente no país todo, tá, e eu estou aqui no setor aqui dos grãs, principalmente, que é o setor que eu mais gosto, tá, aqui, como eu disse, não tem aquelas marcas famosas, que a gente está acostumado a ver aí, DeWalt, Makita, Bosch, mas eles têm, assim, outras marcas aqui, que aparentemente, tem a qualidade, assim, bem semelhante, principalmente, essa marca Hércules aqui, realmente, a marca, eu fiquei bem impressionado aqui, com as ferramentas que eu vi dela aqui, realmente, são ferramentas, assim, bem diferenciadas, tá bom? Infelizmente, a cota de bagagem para o Brasil diminuiu, né, agora a gente só pode levar uma mala de 23 quilos, então, a gente fica com vontade de levar, mas, infelizmente, não dá para levar por causa do peso, eu estou pensando em levar alguns grampos aqui, mas isso pode afetar lá, porque, realmente, são grampos que pesam bastante, tá bom? Galera, a gente fica por aqui, coloca aí no comentário, o que vocês acharam da loja, o que vocês acharam das marcas, o que vocês acharam dos preços, e, para eu ter uma noção aí, tá bom? Se ficaram com alguma dúvida aí, que eu possa tirar, coloca no campo de comentários, que eu vou estar respondendo todo mundo, tá bom? Galera, um grande abraço, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.